Oi, pessoal! Acabei de chegar na minha aula de tênis e vou mostrar pra vocês hoje alguns dos exercícios que eu mencionei no post sobre lesão de pulpa. Esses exercícios eu faço três vezes por semana. Espero que eu te ajude. Bom, vou mostrar três equipamentos que eu uso. Um deles se chama alicate e o que você deve fazer é 15 vezes um aperto de mão desse alicate com força e repetir essa sessão três vezes. Depois você pega um pezinho de dois quilos. Eu uso de dois quilos, mas aí você precisa ver qual pezinho é ideal pra você pra não machucar o pulpa. Você vai fazer três exercícios com esse pezinho. O primeiro deles é deixar o braço assim e colocar o pezinho embaixo e levantar. Essa série, 15 vezes. Depois você vai virar o braço e colocar o pezinho pra baixo. 15 vezes. E por último você vai virar o pezinho pra frente e pra trás. 15 vezes. Isso você pode fazer com os dois braços, com sete e três. E por último eu vou mostrar pra vocês o powerball, que é um equipamento bem legal, que fortalece os músculos da mão e do antebraço. Você coloca esse fiozinho vermelho aqui, vai girando a bolinha, coloca ele na sua mão, puxa e vai fazer movimentos circulares com a mão. Durante... eu hoje faço cinco minutos, mas eu comecei com um minuto. Bom, essa é a dica do bem sacado de hoje. Tchau! 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 Tchau!